Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá Jogo de Damas, bem-vindos. Espero que estejam todos bem, de saúde, se cuidando, atentos a essa flexibilização esquisita que não é muito aprovada pelas autoridades sanitárias e de saúde, enfim, que acaba parecendo que é realmente uma pressão do famoso fantasmão chamado mercado. Então vamos cuidar da saúde porque ela vale mais do que qualquer lucro de mercado. Ontem a gente assistiu várias manifestações pelo país, as pessoas conseguiram, respeitando ali o uso de máscaras, participarem dessa manifestação contra o governo que está atingindo o limite máximo da nossa tolerância, da nossa capacidade de engolir a seco. Tantas barbaridades, tanto descaso, tanta vergonha, tanta vergonha que a gente está passando o mundo afora. As pessoas já se indignadas, enfim, resolveram partir para a manifestação e, obviamente, houve esse conflito de vamos ou não vamos, vai acontecer ou não vai acontecer, é bom ir ou não é bom ir. Enfim, acho que as duas, como muitas pessoas já falaram, os dois lados, de certa forma, estavam bem argumentados. Quem teve, quem podia, quem não convive com pessoas de risco, quem não é uma população de risco, acho que fez bem em ir e quem não foi, de alguma forma se manifestou, também fez bem em não ir para proteger a sua saúde ou saúde dos seus. Está tudo certo. E essas manifestações aqui no Brasil se somaram às manifestações globais, em relação à morte, a trágica morte lá do norte-americano, o Floyd, numa ação de violência policial, e que, pelo que confirmaram depois a população local ali de Mineápolis, esse policial já era conhecido por ações violentas. Esse policial que, os policiais que prenderam o Floyd. Mas, enfim, essas manifestações de apoio ao antirracismo, essas manifestações de apoio à família do Floyd, essas manifestações contra esse horror de racismo em pleno século XXI, e que a gente, goste ou não goste, está aí, está arraigado, está no nosso sangue, sim. A questão do racismo, a própria estrutura da sociedade impõe que se desenvolva secretamente, sorrateiramente, sutilmente, um apartheid entre as pessoas, seja ele social, seja ele racial, seja ele político, seja ele religioso, né? Enfim. Mas chamou atenção, o que eu vim aqui para falar, o que chamou atenção foi em Bristol, na Inglaterra, a manifestação derrubou, Bristol fica no litoral da Inglaterra, e derrubar a estátua de uma figura, um notório benfeitor da cidade, Edward Colston, que tinha uma empresa de tráfico de escravos. E o tal do Edward Colston era tido, assim, como um benfeitor da cidade, porque ele agilizou o comércio com uma empresa de comércio de escravos, mais de 100 mil. Isso foi registrado numa época que não havia esse registro. Então, o que a história conta é que eram 100 mil escravos e 20 mil mortos. Obviamente, esses números são subfaturados, era uma época que não tinha como se computar muito bem, documentos que somem, enfim. A gente sabe como é que são essas coisas. Mas o que me espantou é que ontem foi dia 8 de junho de 2020 e existia uma estátua homenageando uma figura que enriqueceu, que escreveu sua história escravizando, escravizando, traficando seres humanos, traficando vidas. E essa estátua estava lá até dia 7. Ela foi derrubada no dia 8. E isso num país de primeiro mundo, na Inglaterra, a dita civilização. Aqui em São Paulo, a gente tem esse mesmo problema, mas a gente está aqui no Brasil. Se a gente for lá derrubar a estátua, provavelmente a polícia desce o cacete na gente. A gente tem aqui em São Paulo o Borba Gato, que era um bandeirante sanguinário, que matou muitos índios, matou, escravizou, que estupraram mulheres, que mataram crianças, que mataram, que queimaram aldeias, enfim. O cara está lá. Além do que, ela é esteticamente horrorosa e ele é um símbolo que os paulistas se orgulhavam tanto de pessoas que desbravaram, que escravizaram índios, porque na época a escravidão já estava em declínio e eles foram lá para escravizar índios ao custo de muitas vidas, tanto pretas quanto indígenas. E como pessoas, acredito até, pobres, pessoas que viviam à margem dos centros urbanos daquela época e que eram submetidos à sanha, à saga, à sede de sangue desses homens bravos, considerados bravos, que eram os bandeirantes. Bravos, sim, bravos e sedentos por sangue de brasileiros, sangue de pessoas que viviam fora dos centros urbanos. Eles são considerados heróis. estranho, essa imagem dos ingleses derrubando a estátua e jogando ela no fundo do mar, enfim, por conta da questão do Floyd, isso só aconteceu, se não tivessem matado o Floyd, essa estátua continuaria ali, em Bristol, na Inglaterra. até quando a gente vai aguentar isso? Até quando isso vai ser uma característica humana, de seres humanos escravizarem ou usarem outros seres humanos? Que capitalismo é esse que subjulga vidas, enfim, em nome de lucro, em nome de ganhos, em nome de desenvolvimento, em nome de não sei lá do que? As cenas foram bonitas, as manifestações foram bonitas, mas imagino que existam outras estátuas erguidas de líderes sanguinários pelo mundo afora. hora de derrubá-las. Saravá todo dia, saravá todo mundo, não deixa de assinar o Jogo de Dana JDD, vim aqui no nosso canal, compartilha, quarta-feira tem uma entrevista incrível, não percam, porque essa entrevista vai ser uma entrevista sobre a conjuntura e oferecer uma nova visão, enfim, não deixa de assistir. Obrigada todo dia, obrigada a Saravá todo dia, a Saravá todo mundo, Saravá fica em casa, se proteja, cuida de quem você ama. É presente, é passado, é futuro, é o céu estrelado, a noite é do maracapu, é do tambor do povo silenciado.